Meu, olha o bote que os repórteres da Folha falaram. Armas com fitas adesivas são máteas do conflito. Ele mostra que a arma do cara com fita adesiva é ali com fita adesiva. E eles falam aqui que as armas velhas, remendadas com fitas adesivas, relatam os enviados especiais. Como é que pode um cara que é um repórter de guerra, não sabe que fita adesiva no pente serve para emendar um pente no outro? É muito burro. Porque daí o cara acaba um pente, ele já troca, já põe o segundo, já está preso na arma. Idiota.